Olá pessoal da internet, eu sou o Dio dos Nazireus e eu estou aqui para apresentar para vocês o mais novo talento que está encantando o Brasil diz o ditado que quem é bom nasce pronto e você vai conferir e eu sou o Dio dos Nazireus quando peço que estou forte e fraco eu estou mas quando reconheço que senti eu nada sou alcanço os lugares em você com ele me torno vencedor estou sentindo minhas forças indo embora mas sua presença me renova nessa hora vem e me leva além o meu sonho de chegar e estar tão longe sou humano, não consigo ser perfeito vem Senhor, vem e me leva além vem e me leva além Deus mais uma vez me cura em minha espalha minha alma aflita pede sua atenção cheguei no nível mais difícil até aqui contigo de amor de mim quando peço que estou forte e fraco eu estou mas quando reconheço que senti eu nada sou alcanço os lugares impossíveis me torno vencedor estou sentindo minhas forças indo embora mas sua presença me renova nessa hora vem e me leva além o meu sonho de chegar e estar tão longe sou humano, não consigo ser perfeito vem Senhor, vem e me leva além me ajude a usar com minha fé sou pequeno, eu não sei ficar de pé sou dependente, sou dependente vem Senhor ao meu cravão me ajude a usar com minha fé me ajude a usar com minha fé sou pequeno, eu não sei ficar de pé me dá tua mão e tira do chão vem me ajudar estou sentindo minhas forças indo embora pois sua presença pois sua presença me renova nessa hora vem e me leva além o meu sonho de chegar e estar tão longe sou humano, não consigo ser perfeito vem Senhor, vem e me leva além além gente, essa aqui é a irmã da Ingrid Dayane Angel Vitória mais um novo talento do Brasil valeu internautas abraço tchau tchau Obrigado.